Olá, Tutaneia está ao vivo, sempre trazendo para você um personagem, uma figura, um estudioso que nos ajude a entender melhor o Brasil em que vivemos, para que a gente possa atuar, trabalhar, viver, agir melhor nessa pátria tão querida. Ela é a Eleonora, ele é o Rodolfo, e ele é o Mauro Paulino, nosso convidado de hoje, porque a Eleonora já vai apresentar com mais detalhes para você. Antes, porém, eu queria lhe convidar para participar desse nosso esforço jornalístico de levar informações as mais precisas, as mais urgentes, as mais importantes para toda a nossa população. Então, compartilhando, levando mais longe essas reflexões aqui, compartilhe nas suas redes sociais, divulguem dos seus amigos aqui, esta entrevista agora, e saiba que todo esse trabalho fica disponível no nosso canal de vídeo, no YouTube, o endereço é youtube.com.br c.br Eleonora e Rodolfo Lucena, tutameia, o tutameia escrito com letras maiúsculas. E todo o trabalho que está ancorado no nosso site, o tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Então, Eleonora, conte-nos mais sobre o Mauro Paulino, com quem a gente trabalhou bastante tempo, não é? Algumas décadas. Mais de duas décadas, certamente. O Mauro Paulino, sociólogo, diretor-geral do Datafolha, um profundo conhecedor da população brasileira, não só dos eleitores, mas da população, todos os pesquisas que o Datafolha faz, não só as eleitorais, dissecam o perfil do povo brasileiro. E a gente está num momento especialíssimo esse ano, numa eleição inédita. Então, a gente vai aqui conversar com o Mauro sobre essas peculiaridades do momento e como é que a população brasileira está entendendo esse processo eleitoral e como deve se posicionar. A gente vai começar, Mauro, te perguntando mais sobre a pesquisa eleitoral. Então, a gente queria que você falasse, porque muita gente levanta questões, duvida de pesquisa e tal, e a pesquisa é um trabalho científico que já tem muitas décadas de elaboração e de ajustes. Então, a gente gostaria de perguntar como é que vocês fazem essa pesquisa. A última foi divulgada ontem, teve uma repercussão imensa no mercado financeiro e tudo. Então, acho que começar te perguntando, Mauro, como é que é feita essa pesquisa do Datafolha? Primeiro, eu quero agradecer o convite e dizer da satisfação de estar com vocês. A gente dividiu tantas emoções e tantas aventuras na Folha. Eu diria o seguinte, o nosso princípio básico ao fazer pesquisas, pesquisas de opinião, é fornecer informações, informações importantes na definição do voto. Quando a gente fala em pesquisa eleitoral, definição do voto dos eleitores, que levam em consideração diversas informações que recebem e as pesquisas vêm ocupando cada vez, a cada eleição, um lugar de mais destaque nessas decisões. Então, há sempre aquela questão, a pesquisa influencia o voto. Influencia já tem uma conotação negativa. Então, eu sempre digo, a pesquisa informa. E daí vem a nossa grande responsabilidade de fazer as pesquisas mais precisas, dentro dos limites que a estatística permite, que a lei das probabilidades permite, e fornecer informações que sejam importantes para o eleitor acoplar as outras informações e definir o seu voto de forma consciente. Então, muitas vezes e cada vez mais, o eleitor pratica o voto útil. E pratica já no primeiro turno, com base em resultados das pesquisas, especialmente das pesquisas no final do processo. Essa é uma forma que a gente considera legítima, racional e importante que o leitor faça essa conta. Muitas vezes ele prefere não votar no candidato preferido, mas naquele que tem mais condições de derrotar o candidato que ele não quer. Então, é uma forma de pensar o voto. Isso aumenta a nossa responsabilidade. O alcance das pesquisas é cada vez maior e torna a decisão do eleitor mais consciente. Acho que esse é o princípio básico que nos move a fazer as pesquisas, apesar de todas as controvérsias. Então, as controvérsias, vamos falar das controvérsias, então. O Datafolha faz pesquisa em pontos de fluxo, correto? Sim, sim. Há pesquisas que são feitas nos locais de moradia e há pesquisas que são feitas por telefone. Em muitos lugares nos Estados Unidos, o grosso das pesquisas é feito por telefone, que é muito mais barato. Você podia explicar essas diferenças metodológicas e por que vocês optaram por essa pesquisa sendo feita nos pontos de fluxo? Essa é uma controvérsia das mais importantes, de serem esclarecidas. Vou falar primeiro do método do Datafolha. Ele foi desenvolvido em conjunto com a USP e o professor Reginaldo Prande, que, aliás, acabou de receber o título de professor emérito. E o desafio que o seu Frias, o Otávio Frias de Oliveira, impôs, impôs mesmo ao Reginaldo, foi de transformar esse método científico muito utilizado até então nas universidades e pelos partidos políticos, transformar em notícia, em informação. Porque se a opinião pública importa, ele considerava que seria fundamental que isso fosse feito, que a opinião pública fosse medida a partir de métodos científicos, mas contemplando as necessidades do jornal, que é agilidade. não adiantaria fazer uma pesquisa que durasse um mês, que se fosse duas semanas, para ter o resultado, porque o fato poderia atropelar o próprio resultado, especialmente em uma pesquisa eleitoral. E é curioso porque surgiu de uma ideia do seu Frias, anterior à Fundação do Datafolha, que era de enviar repórteres para a rodoviária de São Paulo, que ele considerava um lugar onde as pessoas de todo o Brasil poderiam ser encontradas. Então, os repórteres iam para a rodoviária, faziam entrevistas com quem desembarcava e quem estava embarcando, e depois promoviam reportagens sobre isso, sobre o que eles captavam ali. E, a partir daí, então, surgiu a ideia de se criar um instituto de pesquisa para fazer isso de forma científica. Então, o Regional do Prande criou um método que era mais ágil e ainda não testado, que era de abordar as pessoas nas ruas. Então, ao invés de abordar só na rodoviária, ele criou uma forma de representar a população, inicialmente, da cidade de São Paulo, abordando nos diversos bairros, nos diversos locais de São Paulo. E daí surgiu a primeira pesquisa Folha, que, primeiro, teve uma grande aventura do Reginaldo na Folha, antes disso, que foi fazer a primeira pesquisa eleitoral em cinco estados. Os principais, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná, se não me engano. E ele utilizou para isso os entregadores da Folha e conseguiu chegar muito próximo. Ele fez uma boca de urna com os entregadores e conseguiu chegar muito próximo dos resultados. E foi uma eleição simbólica, porque foi a que elegeu Tancredo, em Minas, Montoro, em São Paulo. Em 1972. Brizola, no Rio de Janeiro, por exemplo. Olha, não sabia disso. Em 1972. Então, essa foi a primeira experiência. Vale até, depois, entrar no acervo da Folha e ver essas manchetes, porque foram, assim, muito interessantes. E aí surgiu a primeira pesquisa, já como data Folha, em 83, primeiro de maio de 83, que foi sobre o medo dos paulistanos. que é atual até hoje. Então, esse método permitiu, abordando as pessoas na rua, permitiu que a gente mantivesse o rigor metodológico, o rigor científico, adaptado à necessidade jornalística. Porque os pontos de fluxo são escolhidos de acordo com a... A distribuição real. A distribuição real da população, dados do IBGE, distribuição de renda, de qualidade, quer dizer, não são pontos de fluxo aleatórios. Não, não. Não, a gente não faz apenas no Largo da Batata ou no Viaduto do Chá, como se costuma dizer. A gente visita todos os bairros de São Paulo, ao mesmo tempo, no mesmo dia, hoje, em todo o Brasil, e aborda as pessoas na rua, face a face, como a gente disse. Por que a gente considera isso mais eficaz? É muito difícil, já há muito tempo, a gente conseguir atingir as pessoas que moram em edifícios. Ah, depois do condomínio. Qualquer pessoa que mora em prédio, pode ser até um prédio pequeno, sem elevador, não precisa ser um prédio de alto padrão, não se consegue imaginar um pesquisador entrando no prédio e batendo de porta em porta. A mesma coisa em condomínios horizontais e a mesma coisa em comunidades. Não se sobe o morro no Rio de Janeiro sem um acordo com os traficantes. No ponto de fluxo, a gente consegue abordar o topo da pirâmide em locais que eles frequentam, por exemplo, na hora do almoço, e os moradores das comunidades no caminho para onde moram. Nós temos hoje... Desculpe, mas aí o pesquisador é orientado, por exemplo, o João, ele vai pegar só a gente que tiver de gravata e terno, que parece custar mais de 5 mil reais. A Maria vai pegar o cara que está de jeans. Não, não, se fosse assim... Eles são orientados para que ele possa, ao final do dia, ter feito entrevistas que efetivamente possam contribuir para montar esse retrato. Se fosse assim, se eles tivessem essa orientação, a gente estaria induzindo. A gente estaria inflando determinados segmentos. Isso vem naturalmente. A gente tem um banco de pontos de coleta, que a gente chama, que é uma melhor definição do que pontos de fluxo, com o perfil socioeconômico de quem passa por aqueles pontos. São 70 mil pontos que a gente vai, a cada pesquisa, a gente vai atualizando as características de cada um desses pontos. Então, 70 mil pontos em... Em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Em todas as capitais. Em todo o Brasil. Cidades de grande, média e pequeno porte. Senão a gente não representa o total da população. Então, os pesquisadores abordam aleatoriamente. Fazem uma entrevista e abordam, em seguida, a próxima pessoa que passar. Mas eles têm uma grade de cotas por sexo e idade. Então, eles sabem exatamente quantos homens de determinada idade eles vão abordar naquele local. E, com isso, a gente vai montando o quebra-cabeça, que, na verdade, é uma reprodução, na amostra, das mesmas proporções do universo que a gente está representando. No caso das eleitorais, a gente sabe a distribuição socioeconômica dos eleitores brasileiros em cada mesorregião do IBGE. E a gente monta a amostra, sorteia as cidades em cada uma dessas mesorregiões, segundo o porte, cidades pequenas, médias e grandes, de forma a reproduzir na amostra as mesmas proporções encontradas no universo. E esse é o princípio básico de uma pesquisa por amostragem e que contempla a possibilidade de que cada eleitor tenha a mesma chance de ser abordado pela pesquisa. Então, esse é o princípio básico. Reproduzir na amostra as mesmas proporções do universo e que cada eleitor tenha a mesma chance de ser entrevistado. Isso explica um pouco a pergunta mais clássica em relação às pesquisas. Por que eu nunca fui entrevistado? A gente ia falar, pesquisador é igual cabeça de bacalhau. É. Como a gente faz, em média, 2.500 entrevistas para representar o país, no universo de 170 milhões de eleitores, a chance de ser entrevistado e ser abordado pelo Datafolha é menor do que ganhar na loto, por exemplo. É? É. Menor? Sim. Então, mas com a proliferação de pesquisas e já há muito tempo as pesquisas de mercado também crescendo muito, há cada vez mais eleitores e pessoas sendo abordadas. Essa última foi 8 mil e pouco? Essa foi 8 mil e pouco porque a gente expandiu em cinco estados, São Paulo, Rio, Minas, Pernambuco e Distrito Federal. E a gente consegue ter os resultados para governos e senados desses estados e também resultado de intenção de voto para presidente em cada um deles. Laura, essa pesquisa que você está se referindo, ela foi patrocinada pela Folha e pelo Globo. Pela TV Globo. Isso. Pela TV Globo. E o Datafolha, ele não trabalha para partidos políticos. Você pode explicar por quê? Essa já foi uma determinação e uma decisão em conjunto já na fundação do Datafolha, na decisão do Grupo Folha, especialmente do Seu Frias e do Otávio, que nós seguimos até hoje. Que é... Isso não significa que nossas pesquisas sejam melhores do que, por exemplo, as do Ibope, que fazem para todos. Mas nos dá uma tranquilidade maior. Nós não temos contato com nenhum político. Nesses 33 anos que eu estou no Datafolha, houve pouquíssimas vezes em que algum político conseguiu conversar comigo. Eu não conheço praticamente nenhum político, pessoalmente. Isso dá muita tranquilidade. A gente não tem que prestar contas para um cliente que possa contratar pesquisas que não são para divulgação em pesquisas que a gente vai divulgar. Isso dá muita tranquilidade. Existe um filtro. Os políticos não conseguem falar com a gente, falam com a redação quando querem reclamar. E nos dá uma independência real mais forte, acredito, com mais consistência. Então, é uma determinação que a gente continua seguindo. E não é só para políticos e partidos. A gente não faz também para instituições financeiras. Pois é, as instituições financeiras são um grande destaque das pesquisas que circulam aí sem... Não sei se elas têm algum tipo de inscrição no TSE ou não, essas pesquisas. Quando para divulgação, sim. Bom, essas pesquisas, geralmente, são feitas por telefone e os bancos são os grandes financiadores de pesquisas hoje. Como é que se avalia essas pesquisas feitas por telefone? Elas podem ser comparáveis com os do Datafolha? Elas têm a mesma validade científica? Como é que você descreve essas diferenças entre os dois tipos de pesquisa? Não dá para comparar pesquisas por telefone e pesquisas face a face. As pesquisas face a face são reconhecidamente as mais seguras, mesmo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos fazem por uma questão de economia e também agilidade, porque lá a cobertura telefônica é muito maior do que no Brasil. E, principalmente, há dois partidos. Há sempre dois candidatos principais. E isso permite que não se mostrem instrumentos como, por exemplo, um cartão circular que a gente mostra no Brasil com os nomes dos, hoje, por exemplo, 12 candidatos. Eram 20 nas pré-eleitorais. Então, imagine alguém fazendo pesquisa telefônica, atendendo o telefone, tendo que ouvir 20 nomes. Quando chega no vigésimo, ou mesmo no décimo segundo, ele já não se lembra do primeiro. Então, tem questões... E a ordem que ele vai ouvir esses nomes também... É a ordem alfabética. Então, acaba sendo o primeiro nome que começa com A, sendo estimulado o primeiro, e aquele que começa com V no final do alfabeto vai ser sempre estimulado por último. Por isso, a gente usa um cartão circular. Infelizmente, eu não trouxe aqui, mas os nomes não têm uma ordem específica. Então, a pergunta é em qual desses candidatos o senhor votaria, você votaria, o pesquisador mostra essa cartela. Nós começamos primeiro com a pergunta espontânea. Teremos eleições em outubro, em quem você gostaria de votar? E, em seguida, depois que ele dá essa resposta, a gente apresenta o cartão. Se a eleição fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem você votaria? A pesquisa telefônica não permite mostrar esse instrumento. A abertura telefônica, que você estava falando, que nos Estados Unidos é bem mais ampla do que aqui, mesmo com o celular aqui, que o celular tem, todo mundo tem o celular, ou todo mundo talvez se exagere, mas a cobertura desse celular é muito grande, inclusive... 89% tem... 89% da população... Da população, da população, do eleitorado. Do eleitorado. Então, mesmo assim, por conta dessa questão metodológica, o telefone não é um bom instrumento para fazer pesquisa. Não, não porque, especialmente as camadas mais pobres, os que, por exemplo, trabalham em fábrica, ou em uma linha de produção, eles não podem atender, não podem atender o telefone. No ponto de fluxo, a gente aborda essas pessoas na hora do almoço, por exemplo, ou no momento em que eles estão indo para o trabalho, nos pontos de ônibus, enfim, nos locais de circulação. Então, comparando as pesquisas telefônicas no Brasil com os Estados Unidos, também não dá para comparar, porque as listagens são muito mais confiáveis nos Estados Unidos, a cobertura é maior, e, por exemplo, os celulares, no Brasil, a gente não tem listagens confiáveis, a menos que a gente vá na Santa Ifigênia e compre alguns CDs que eles vendem com essas listagens, mas que isso é ilegal e, ao mesmo tempo, não é tão eficaz também, porque a gente não sabe qual é o... Tem uma mudança, não é isso? Não tem um catálogo confiável para trabalhar e para dissecar isso. Então, nós não somos contra pesquisas telefônicas. Aliás, nós temos um... O Datafolha tem uma central telefônica para fazer pesquisas, com 120 posições, que estão sempre lotadas, mas são pesquisas de mercado atingindo determinados públicos. Por exemplo, quando a gente faz o perfil da Folha de São Paulo, nós temos o cadastro dos assinantes atualizado, com os telefones atualizados, e a gente pode fazer um sorteio e aplicar uma pesquisa probabilística pura, como os estatísticos chamam, e representar muito bem os leitores da Folha de São Paulo. Então, nunca daria para fazer uma pesquisa de perfil da Folha num ponto de fluxo. Certo. Bom, só queria voltar à pergunta que a Leonora fez lá, pergunta não, ao comentário que ela fez, sobre as críticas que as pesquisas sofrem. As pesquisas são manipuladas, manipuláveis a... Enfim, imagino que... Imagino não. Até a Justiça Eleitoral já considerou essa hipótese, tanto é que impôs uma série de regras para isso. Queria que você comentasse, por favor, então, essas regras, e se elas, se essas regras impostas pela Justiça Eleitoral, elas diminuem a chance de manipulação, enfim, ou de uso direcionado de resultados das pesquisas. É. Há pesquisas manipuladas, a lei eleitoral é a mais rigorosa do mundo, em relação às pesquisas eleitorais a serem divulgadas, mas não serve para regular as pesquisas. É uma lei que regula, mas não serve para regular? Não. Não. Ela permite que as equipes de advogados dos partidos encontrem formas de constranger os institutos e tentar impedir a publicação, tentar impugnar pesquisas, quando os resultados não interessam. Mas não permite uma regulação. Vou dar um exemplo. O questionário é o coração da pesquisa. É o que eu digo. Quando a gente aplica a nossa arte no questionário, o resto é ciência. E não deixa de ser também uma forma científica. A gente tem que, ao elaborar um questionário, a gente precisa considerar a ordem das perguntas. Se a gente estimula, por exemplo, se a gente faz uma pergunta, por exemplo, como está acontecendo agora, tem um determinado instituto que pergunta, antes da intenção de voto, qual foi o melhor presidente do Brasil? Nós já sabemos que, quando a gente faz essa pergunta, aparece o Lula, em primeiro, disparado, e em segundo, Getúlio Vargas. Mas o Lula, primeiro. Em todas as pesquisas e todo o... Sim. E, aliás, isso é comprovado também, pela sequência histórica que nós temos de avaliação de presidentes. O Lula saiu com 83% de aprovação. Isso não foi atingido nem de longe por nenhum outro presidente, primeiro ou segundo mandato. Aliás, nós temos hoje o pior presidente avaliado, com apenas, hoje, 4% de aprovação. Isso é mais baixo do que Collor, próximo do impeachment, ou Dilma, próximo do impeachment também. Quando se faz essa pergunta antes da intenção de voto, já se sabe que as pessoas vão se lembrar do Lula. E, ao fazer a intenção de voto logo depois dessa pergunta, o Lula aparece inflado. As pessoas já se lembraram dele. E isso é sabido. Qualquer pesquisador sabe que vai acontecer esse efeito. Então, a ordem das perguntas no questionário é muito importante. Eu perdi um pouco agora o início da pergunta. A questão da legitimidade, da manipulação. Então, isso é uma forma. Das regras do TSE. Isso. Então, esse questionário está registrado no TSE. Eu vou dizer que é o Vox Populi, o Instituto Vox Populi. Que dá sempre o Lula mais alto do que o Datafolha Ibope, por exemplo. Não, dessa vez o Datafolha deu 39 e eles 37, não é isso? Mas eles fizeram bem antes. Eles fizeram bem antes, não foi? Dando há dias antes. Foi? Mas vinham dando. Talvez eles tenham tirado essa pergunta, então. Eu vou olhar. Deu 37, 37 um pouquinho, 37,7. Que foi o que deu o Ibope, o Vox Populi. Isso. MDA também. E o Datafolha deu 39 e um pouquinho. Isso. Mas, enfim, até aqui eles vinham dando o Lula mais alto. Mas há outros tipos de manipulação. Agora, esse questionário está registrado. Se o TSE fosse regular as pesquisas, ouvindo os especialistas, se tivesse um conselho de especialistas, certamente isso seria questionado. Mas não existe. Há apenas o registro e qualquer um pode olhar o registro e contestar. Ou seja, todas as pesquisas eleitorais para a publicação, elas têm de ser registradas. Os seus intestinos, Aní, o questionário tem que estar registrado. O questionário, o tamanho da amostra, a distribuição da amostra, as ponderações, quando realizadas, se é face a face ou telefônica, a estatística responsável. Tem uma série de elementos ali. Quem pagou pela pesquisa, que é uma informação importante, que também isso hoje, há muitos institutos fazendo pesquisa por conta própria. O que eu gostaria de saber qual é a mágica. Se eu fizer uma pesquisa por conta própria, eu prejudico a minha conta financeira. Quanto custo na pesquisa? Uma pesquisa nacional hoje, acima de 300 mil reais. Face a face. Com essa amostra de torno de 2.500. Essa foi, sim, porque a gente expandiu em cinco estados. Sim. Por isso, a gente também buscou uma parceria e conseguimos a parceria com a TV Globo para dividir esses custos. Falar em TV Globo e ainda no terreno da manipulação, além da questão de como a pesquisa é feita, a questão do uso dos seus resultados. O caso mais conhecido, o caso pró-consulte Brizola. Como você vê essa questão aí do uso do seu trabalho? Eu vou dar um exemplo recente, que é o uso das pesquisas no mercado financeiro. Eu estou para entender ainda esse mecanismo do mercado financeiro de especular tanto com dados que não são projetáveis para o futuro. Eles representam sempre o momento em que a pesquisa foi feita. Toda pesquisa, quando é divulgada, já está velha. Porque representa o momento em que ela foi feita. No caso da data folha, a gente divulga sempre no mesmo dia em que termina a pesquisa. Até para que esse dado não fique correndo o risco de vazamento e circulando. E que alguém tenha a chance de especular com esse dado. Mas aí... Já divulga. Sim. Até agora com TV, então, é o espaço no máximo de duas horas entre o fechamento do resultado e a divulgação da pesquisa. Mas só para terminar do mercado financeiro. Hoje, há instituições financeiras que fazem pesquisa para divulgação, registram, mas enviam antes para os clientes o resultado. Que seja um dia antes. Mas isso pode? Pode isso, Arnaldo? Pode. Pode. Por isso que eu digo, a lei eleitoral não regula o que deveria regular. se eu fosse o Arnaldo... Cartão vermelho. Cartão vermelho. E divulgam, né? E agora divulgam também o resultado. E isso acaba... Eles têm acesso a esses dados antes, pode especular como quiser no mercado financeiro, uma informação que você vai estar pública horas depois. Até a eleição anterior, em 2014, havia uma prática que era aplicar pesquisas clone. Datafolha e o Ibope, os que têm mais... O que é pesquisa? O Datafolha e o Ibope, que têm mais repercussão, registram uma pesquisa, no mesmo momento, os estrategistas das instituições financeiras encomendam uma pesquisa para um outro instituto, que se propõe a fazer isso, e que utilizam os mesmos métodos daquela pesquisa registrada, porque está tudo ali registrado. Quantas entrevistas, em quais locais, etc. Tentam reproduzir exatamente o escopo da pesquisa que vai ser divulgada cinco dias depois. Que agora, na realidade, é seis, porque o TSE agora passou a contar o dia do registro e o dia da divulgação. Então, tem mais tempo ainda. O TSE auxilia na especulação em torno dos resultados da pesquisa que vão ser divulgados. Os clientes têm acesso aos resultados dessa pesquisa clone, sabem mais ou menos o que Ibope ou Datafolha darão no dia seguinte, ou dois dias depois, e fazem suas especulações. Essa era a prática até 2014. Hoje, isso se tornou mais sofisticado. As instituições financeiras pagam pesquisas semanais que serão divulgadas num dia fixo e que irão influenciar no mercado financeiro. As próprias pesquisas realizadas. Isso aconteceu na sexta-feira passada. A primeira alta do dólar foi com a pesquisa da XP e do IPESP, que é uma das que é divulgada. Eu acho isso um absurdo. Eu não entendo por que isso não é divulgado, não é questionado. Quem questionaria? A imprensa, os candidatos, enfim. Mas acho que especialmente a imprensa. A imprensa deveria se ocupar desse tema. Pelo menos questionar. Porque, claro, há defesa, eles vão dizer que é legítimo. Qualquer um, em uma democracia, qualquer um pode fazer pesquisa. Mas agora, fazer com o intuito de influenciar o mercado financeiro e dar a informação privilegiada para poucos, utilizando as eleições... Não é só influenciar o mercado financeiro, é ter ganhos em cima dessa informação, ter ganhos privados em cima dessa informação. Baseados no bem mais precioso da democracia, que é a eleição. Eu acho. Eu não me conformo. Eu não me conformo com isso. Não, é isso. Bom, Mauro, vamos falar, então, da pesquisa que saiu ontem. A gente está aqui até com um questionário. Essa pesquisa te surpreendeu, Mauro? O resultado? O fato do nome do presidente Lula estar, de novo, sempre em primeiro lugar, apesar de estar preso. É uma situação inédita na história brasileira. qual é a explicação disso? Apesar de toda essa circunstância tão adversa a ele. Estava falando antes que essas eleições são únicas. São histórias. É. Surpreendeu, mas isso não é incomum. a opinião pública costuma nos surpreender com frequência. Mesmo nós que estamos acostumados a verificar as mudanças e os comportamentos da opinião pública, me surpreendeu porque o Lula chegou a 39%, quase 40% dos eleitores têm o desejo de votar em Lula. ele vinha num patamar de 30% até então e deu esse salto. Agora, e a gente considera que foi principalmente após o registro, porque ele vinha instável até então. Instável? É. Estável. Ele vinha estável. E após o registro. Por quê? A gente tem hoje cerca de 30% que são pró-Lula, que têm vontade de votar em Lula e um percentual aí próximo dos, a gente pode chegar próximo dos 50%, que é o que ele atinge no segundo turno, que têm propensão também a votar em Lula. Especialmente o eleitorado menos, mais pobre, com menos informação, com menos escolaridade, que mora nas periferias ou no norte e no nordeste. Então, o que se esperava, o que era natural é que o Lula permanecesse naquele patamar. O que nós entendemos é que, ao tomar conhecimento do registro, alguns que queriam votar nele não estavam votando por isso, voltaram a votar no Lula. Esse é um aspecto. O outro, que é revelado pela migração dos votos, daqueles que pretendiam votar em branco ou nulo, migrando para o Lula também. Então, é... O que é uma alternativa, que é uma possibilidade real dele concorrer a isso. É, o que é uma possibilidade real é aqueles que já tinham tendência de votar nele e voltaram porque achavam que por estar preso não poderia concorrer. Ao ser registrado, volta essa possibilidade aos olhos da população de que há uma chance dele concorrer. Então, voltam a votar nele. Agora, há outros que votavam em branco ou nulo, ou seja, rejeitavam todos, não queriam votar em ninguém e que acabam também depositando o voto nele e não só nele, também um pouco no Bolsonaro como um tipo de voto de protesto. O anti-Lula. Isso. Porque existe... Não, anti-Lula não, anti-Estábia. Não, contra os anti-Lula. Ah, porque tem um fenômeno. À medida que o Lula cresce, o Bolsonaro também cresce um pouco. À medida em que o Lula se torna uma ameaça para os que são contra o Lula, anti-PT, anti-Lula, alguns eleitores buscam aquele, já pensando no voto útil, aquele que tem mais condições de derrotar o Lula. Nesse momento, o líder, quando o Lula sai, é o Bolsonaro. Então, é uma forma de protestar contra o lulismo. Então, há esse jogo também que tem que ser muito considerado pelas campanhas e por quem analisa a eleição, que é esse espelho dos lulistas e anti-lulistas. O Lula ainda é o centro dessa eleição, o centro das atenções, aquele que determina o andamento, o comportamento dessa eleição. Então, existe aí um caldeirão de sentimentos que eu diria que poderia ser resumido numa palavra que é indignação contra tudo que está aí que contempla tanto um lado quanto o outro. É o que há de comum aos eleitores, essa indignação. E dessa indignação, desse caldeirão, é que vão sair as definições dessa eleição, a partir da comunicação, especialmente a partir do horário eleitoral gratuito. Os primeiros movimentos, os primeiros temas que influenciaram os eleitores nesse momento foram as primeiras entrevistas, os debates e especialmente o registro da candidatura Lula. Agora, vamos falar um pouco de Bolsonaro. Quer dizer, eu acho incrível o que está acontecendo no Brasil com essa ascensão do Bolsonaro. Ninguém poderia prever isso há dois anos, que ele tivesse esse tipo de desempenho nas pesquisas. O PSDB, que promoveu o impeachment e tudo isso, não conseguiu capitalizar esse apoio. O PT, que foi massacrado esse tempo todo, continua com esse desempenho, ou o Lula, mais do que o PT, continua com esse desempenho. E a gente ouviu durante meses que o Bolsonaro vai cair, o Bolsonaro vai cair, vai estar inflado, isso depois ele não resiste. E a gente está vendo parte da parcela que se intitula direita, o centro-direita, indo para a extrema-direita, que é o Bolsonaro. Então, eu queria que você falasse um pouco desse fenômeno. e a gente estava dando uma olhada no questionário e é muito interessante o corte, tanto de renda quanto de escolaridade dos eleitores do Bolsonaro. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Bom, eu vou falar já agora e a gente pode depois botar. Pela pesquisa aqui, ela parece detonar aquela figura que circulou em uma das redes sociais do pobre de direita. Ao contrário, o eleitorado do Bolsonaro é o... está entre o... eu vou dizer o mais rico da pesquisa aqui. Ele tem... Isso eu já acho aqui. São os mais de dez salários mínimos onde ele tem maior... onde é a maior preferência por ele. Ele lidera, inclusive, no cenário com o Lula. Exatamente. Exatamente. Aliás, é o único. E no... de maior... de educação superior. Sim. Então, esses são os dois cenários em que... em que a... Bom, eu fiz a pergunta aqui, deixa... a Eleonora também já fez. Você vai respondendo enquanto eu vou achando aqui o... É, o... resumindo, o eleitorado do Bolsonaro é preponderantemente composto por jovens. Cerca de 60% dos eleitores dele são jovens. abaixo de 34 anos. Brancos de classe média, média alta, moradores nas grandes cidades e nos bairros centrais, não periféricos. Os jovens de periferia não votam no Bolsonaro. Os jovens pobres, a intenção de voto nele despenca. porque sabem que se... que num estado policialesco, os jovens de periferia sabem quem vai apanhar. É interessante. Tem essa percepção. É, apesar de, no geral, a maioria dos jovens, ou tem uma parte dos jovens que apoia, apoia, ou apoiaria o Bolsonaro, os jovens da periferia não. Não. Percebem ele no inimigo. Sim, sim. E outra característica importante é que o voto em Bolsonaro é muito alto entre os homens, mais alto do que a média, e muito baixo entre as mulheres, muito mais baixo do que a média. Então, as mulheres não votam preponderantemente no Bolsonaro. Votam mais em Lula e em Marina. O Ciro também tem dificuldades entre as mulheres. para entender o Bolsonaro, a gente precisa entender um pouco do ambiente atual do Brasil. Tem alguns resultados do Datafolio que são muito simbólicos. Por exemplo, metade da população brasileira reconhece que há facções criminosas atuando nas proximidades de suas casas. Metade da população brasileira. eu acho que esse é o dado mais impressionante que nós demos no ano passado. Foi uma pesquisa em conjunto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Uma série de dados importantes. Eles divulgaram também agora há pouco tempo outros dados impressionantes em nível de homicídios e tudo mais. Repete aí, metade da população brasileira... Para ser mais exato, 47%, quase metade da população brasileira convive com facções criminosas nas proximidades de suas casas. Isso não é mais privilégio das cidades grandes ou das periferias. Isso também atinge a classe média e isso também atinge cidades de pequeno porte com menos de 50 mil habitantes. Essa percepção. É claro que ainda é maior nas cidades grandes. No Rio de Janeiro, por exemplo, essa taxa chega próximo dos 80%. Sim, sim. Que eu acho que é... Tem que fazer parte da agenda dos candidatos, eles têm que ser questionados a respeito disso e têm que ser perguntados diretamente o que você pretende fazer em relação à expansão do PCC. É um dos grandes problemas do Brasil hoje. Não sei se há controle mais. Além disso, nós temos a maior taxa de eleitores favoráveis ao armamento, para que as pessoas possam ter armas. O medo do desemprego ou de manter o emprego também é altíssimo. Nós temos o pior presidente da história, o pior congresso, o congresso com a pior avaliação da história desde que nós medimos, é um ambiente de profundo desalento que promove, que acaba promovendo um desinteresse também recorde pela eleição, mas que é um desinteresse expresso e formado a partir da indignação. Quem você vai votar? Eu não quero votar em ninguém. Quando a gente ouve as entrevistas, hoje a gente aplica as entrevistas com o tablet e a gente tem online, em tempo real, as gravações das entrevistas e também a gente usa isso para checar as entrevistas. A gente sabe exatamente onde está cada pesquisador, quando a pesquisa termina, a gente já tem aqui no Datafolha. E eu gosto muito de ouvir. é muito interessante, mas ao mesmo tempo é assustadora a indignação das pessoas ao responder, o interesse em responder à pesquisa e a indignação sempre presente nas respostas. O tom, o questionário é muito frio, mas quando a gente ouve, a gente tem a percepção do tom das respostas. É nesse ambiente que o Bolsonaro cresce. E o próprio Lula. porque o Lula, a partir do momento em que todos os partidos se tornaram corruptos aos olhos da população, principalmente a partir do momento em que Aécio Neves foi denunciado, isso deu a percepção àqueles que acusavam apenas o PT de corrupção de que também o outro lado estava envolvido. Então, a partir desse momento, todos ficaram iguais e a corrupção é o pano de fundo que alimenta essa indignação dessa eleição. A corrupção é mais do que a situação econômica, você diria? Quando a gente pergunta qual é o principal problema do país, a corrupção aparece empatada com saúde, que é de longe o principal problema. Mas hoje as pessoas até lembram menos de saúde e ficam empatadas em 18% em respostas espontâneas de saúde e corrupção. Porque a corrupção move mais do que essa sensação de desemprego e toda a situação econômica é muito ruim, falta de perspectiva, desalento. Forma esse bolo de indignação. Quando a pessoa vai ao supermercado e não consegue encher o carrinho como enchia antes e volta para casa e assiste na TV todo o noticiário há anos sobre corrupção, gera a revolta e a indignação. esse bolo aí de cultura. E saúde, saúde pública e não só saúde pública agora também a saúde privada. Os planos de saúde são muito criticados hoje pelos usuários. Nerecidamente diz um usuário. 96% dos paulistanos tiveram algum problema com planos de saúde nos últimos meses. Isso é uma pesquisa que a gente fez há pouco tempo. 96%, quase a totalidade. Então, a questão da saúde pública, principalmente, mas também a privada, é o problema mais dramático, eu diria, da população. Tanto que aparece como o tema que tem que ser abordado primeiro pelo presidente que vai assumir o tema prioritário. É esse caldo que faz com que as pessoas ainda escolham o Lula porque se lembram, especialmente os mais pobres, das melhorias que tiveram na vida durante os governos dele e associados diretamente a ele, muito mais a ele do que o PT, Lula é maior do que o PT, e Bolsonaro. A questão da... A questão da violência, a questão da segurança pública, especialmente na classe média, que assusta a classe média, quer dizer, mais do que, por exemplo, os 60 mil homicídios que ocorreram em 2017, o mais importante é o medo que isso provoca, é a sensação de medo. E qualquer proposta que surja como solução para diminuir essa ameaça acaba obtendo apoio. Então, os dois lados acabam sendo alimentados por esse caldeirão que eu disse que existe aí. Agora, a gente vai começar o processo de comunicação, de informação maior e a gente vai ver como que esse caldeirão vai reagir a tudo isso. É absolutamente impossível dar qualquer palpite sobre essa eleição. Bom, você tocou agora no ponto, vamos falar de campanha. Então, você falou, essa foi a última pesquisa antes da campanha. Sim. E aí, vamos ver como é que ela... Como tradicionalmente a gente faz. Sim, sim. Sempre a gente faz um pouco antes e depois a outra um pouco depois. Então, tem esse debate enorme aí da importância da TV, se é maior ou menor, a possibilidade da TV atuar na campanha, se as redes sociais... As críticas das suas alianças, as críticas das suas alianças. Para conseguir mais tempo. É. Bom, e a parte das redes sociais, que tem a TV e as redes sociais. O que você acha disso? Muita gente lembra da campanha do Ulisses, de 89, que ele tinha um tempo enorme e que não conseguiu, apesar disso, estar no segundo turno. Ele teve só 4% em 99. Só 4% e tinha o maior tempo. Sim. Então, mas nós estamos falando de 89, era uma outra realidade. Era um país festivo, comemorando a primeira eleição direta. Exato. Muito diferente de agora. Muito diferente. Então, o que você acha que vai ser essa... Qual vai ser a interferência da comunicação, seja no horário eleitoral, seja nas redes sociais, daqui para frente? É a primeira eleição em que a gente deve ter um... A gente tem esse alcance maior das redes sociais. Isso já aconteceu em 2016, em eleições municipais, mas agora o alcance é de... Nós temos hoje 75% dos eleitores. Os eleitores são quantos? Rodolfo, 170 milhões ou 200 milhões. Agora eu me confundi. Mas... A população? Não, o eleitorado. O eleitorado. O eleitorado. População, 200 milhões, eleitorado, 170 milhões. E 75% do eleitorado tem acesso à internet. Mas apenas cerca de 30%, pouco mais, pouco menos, os números são sempre aproximados, de pesquisa. Isso é importante que a gente sempre marque... Margem de erro. É, um percentual não é um número exato, é um intervalo definido pela margem de erro. E... Esses eleitores, cerca de 30%, 35% do total do eleitorado se informam sobre política através, principalmente, das redes sociais. Então, não são 75% que têm acesso à internet que serão tão atingidos pelas redes sociais. Serão mais esses 35%, que são eleitores com um perfil muito parecido com o perfil que eu mostrei agora do Bolsonaro. Por isso, ele pescou nesse aquário nos últimos anos com muita competência. A questão é o quanto ele vai conseguir se manter, subir ou descer, dependendo principalmente das redes sociais, a partir do momento que começa o horário eleitoral na TV. Certamente, por ser líder, ele vai receber críticas mais fortes do que ele recebeu até agora. Então, o que vai se testar é qual é a resiliência do Bolsonaro sem tempo na TV. Será que as redes sociais vão conseguir sustentar esses 20% que ele tem agora sem TV? Já são território dele. Eu disse em algum momento que nesse aquário ele já pescou todos os peixes, aparentemente. Essa é a sua avaliação. Porque ele vem criando essa marca Bolsonaro associada à segurança pública há muito tempo, especialmente a partir da atuação nas redes sociais. Como ele decidiu agora também não participar de debates, historicamente quem não participa de debates se prejudica, temos vários exemplos, então, na minha avaliação é uma decisão errada. O que que saiu? Exemplos? Que vários exemplos? Olha, por exemplo, deixa eu me lembrar, mesmo em, eu me lembro do, do Fleury, em alguma eleição em São Paulo, que deixou de ir num debate e em seguida ele caiu, porque ficou marcado como o Fujão, há outros exemplos, eu não me lembro agora, mas, na maioria das vezes em que os candidatos não participaram, desistiram de participar de debates, isso pegou mal para o eleitorado. Principalmente agora que o eleitorado quer alguém que seja firme, que tenha autoridade para combater todos os problemas principais que estão aí. Um candidato que foge perde essa autoridade. O debate segue sendo tão importante assim, segue o debate, por exemplo, eu diria que o primeiro debate na Band foi o que acordou os eleitores para a eleição, mas aí é interessante, não só pela audiência que foi alta, mas pela repercussão especialmente através das redes sociais. Então, respondendo agora a pergunta, eu diria o seguinte, a televisão ainda será o meio em que os fatos mais importantes vão se dar, por onde as pessoas mais vão se informar e as redes sociais, a internet é o que vai expandir mais, vai tornar esse alcance maior. Por isso que eu acredito que nesses pouco menos de dois meses que a gente tem até a eleição, as alternâncias vão ser muito fortes. A gente vai ter uma concentração de mudanças em espaços curtos de tempo. Imagino como vai ficar a Bolsa de Valores e o dólar. Mas a tendência é essa. E os caras que especulam querem manipular isso. É. A TV como centro da informação principal, mais de 60% dos eleitores se informam sobre política principalmente pela TV. a internet, as redes sociais expandindo os principais acontecimentos que ocorrerem na TV. Eu acho que essa vai ser a dinâmica da eleição. Então, o impacto dessas caravanas que o Lula fez, que hoje mesmo estão tentando reproduzir com o Haddad, tentando reproduzir as caravanas do Lula Nordeste, é um impacto pequeno? Eles só fazem isso para aparecer, repercutir nas redes sociais? Impacto local, mas feito esteticamente para atingir a emoção dos eleitores a partir da TV. A emoção ainda é o que rege a definição do voto mais do que o cálculo à razão. E, especialmente, no eleitorado do Lula. O Lula usa muito, mas o Bolsonaro também de uma forma diferente. Nesse ambiente, a gente tem o Alckmin com maior tempo, com um potencial de crescimento alto por conta desse tempo na TV, se bem utilizado. E é aí que eu me lembro novamente do Ulisses, um tempo mal utilizado e farto pode ser, pode se tornar uma armadilha também. No ambiente em que há muita rejeição aos políticos, por consequência, também, ao horário eleitoral, mais do que em eleições anteriores, especialmente o horário tradicional, na hora do almoço e do jantar, que é rejeitado, que é um... as pessoas já passam logo para a TV por assinatura, para o Netflix, mas há as inserções que pegam o eleitor de surpresa com uma linguagem a qual ele está habituado, que é a linguagem do marketing, das propagandas, das propagandas de 15, 30 segundos e que tem mais efeito. Então, enfim, é esse esse ambiente que deve gerar... Como... Então, vai depender muito essa eleição do que vai acontecer com o Lula, como o PT vai trabalhar o fato do Lula não poder disputar, em que momento vai lançar a candidatura a Haddad e como eles vão fazer para que o Haddad se torne conhecido e, em seguida, com credibilidade para fazer o que os eleitores do Lula acham que o Lula faria. A Dilma levou pelo menos nove meses para conseguir... Ela decolou, na verdade, se tornou bastante competitiva a partir do horário eleitoral gratuito, mas o Lula já andava com ela pelo Brasil desde o ano anterior à eleição, em 2009, e já carimbou a Dilma como a mãe do PAC e aos poucos as pessoas foram identificando, especialmente o Nordeste, quem lhe chamavam de Vilma, que era a mulher do Lula. O Haddad, o Andrade vai ter que percorrer esse caminho de uma forma muito mais rápida, mas isso, agora, com a velocidade maior das informações, pode ser... pode não ser um problema, mas pode ser também. E o Alckmin, com o tempo farto, precisa saber aproveitar esse tempo para mostrar que ele é o administrador que pode organizar, falando em português, claro, a zona toda do Brasil que o eleitor está enxergando. Ou seja, o horário eleitoral para o Alckmin pode ser tanto a padical nesse esvaziamento que a candidatura tem, como uma espécie de oxigênio para ele tentar se recuperar e disputar com outros candidatos no seu campo. O mais provável é que seja oxigênio, certamente ele terá uma equipe competente para comunicar de forma adequada e utilizar esse tempo de forma adequada. Mas eu coloco essa ameaça também de que isso se volte contra ele. E aí temos Ciro e Marina também com pouco tempo na TV, os principais herdeiros nesse momento do voto do Lula caso ele não possa concorrer, mas que vão disputar com alguma chance porém sem tempo. Sem tempo. Me parece que o mais provável é que a gente tenha uma disputa entre quatro candidatos no final com chances muito parecidas de chegar à segunda vaga. Quando a gente observa a sequência de votações no primeiro turno, a gente vê o PSDB estável, perto ali dos 30%, dos 28% no primeiro turno. da eleição desde 2004, não, desde 94. O PSDB estável, o PT caindo a partir do mensalão e agora com a Lava Jato o PT tendo um percentual menor e os outros candidatos somados subindo. Se a gente tiver essa sequência, essa sequência se confirmar, a probabilidade de a gente ter uma terceira via com chance de ir para o segundo turno é muito grande. Por isso que eu digo, eu acho que a gente deve ter três ou quatro candidatos disputando com chances a ida para o segundo turno e isso se resolvendo muito no final, como já aconteceu em 2014. Em 2014, 23% do eleitorado se definiu na última semana, 9% no dia da eleição. Então, numa eleição disputada... Ou seja, vira tudo, por isso que acontece as viradas. É. Então, quando... Agora, falando um pouco da última pesquisa, em 2014, o Datafolha e o Ibope deram o Aécio Neves ultrapassando numericamente a Marina Silva na última pesquisa, a pesquisa que é divulgada no próprio dia da eleição, aliás, na véspera da eleição. E divulgada com um... muito... assim, estrondosamente, né? A Globo deu em edição extraordinária às 16 horas, todos os sites, jornais, rádios repercutiram e os eleitores com essa informação que votavam em Marina perceberam que, a partir daí, quem tinha mais condições de derrotar Dilma, os anti-Lula principalmente, os anti-PT, passaram a deixar Marina e votar em Aécio Neves. Isso foi considerado por muitos erros das pesquisas que não conseguiram prever aquela diferença toda que o Aécio obteve sobre a Marina. Na verdade, os institutos mostraram esse fenômeno que é cada vez mais frequente, não só no Brasil, mas no mundo todo. Decisões de última hora. Eu acho que, nesse ano... Irundina versus Maluf. Irundina... Então, esse é o exemplo que eu sempre dou. A Irundina ultrapassou Maluf também no fim de semana. Na época, era só o primeiro... Ah, teve o caso de Volta Redonda. Que foi capa da Veja, uma capa com uma vítima no caixão com as mãos aqui, uma capa forte da Veja, que ficou nas bancas naquele momento. Mas a Irundina já vinha crescendo, mas ultrapassou o Maluf só na pesquisa de Boca Diurna, que a gente fazia ainda naquela época, porque ainda era decisão só no primeiro turno, no meio segundo, e uma apuração demorada, levava dez dias. eu digo que se não houvesse Boca Diurna naquele momento, como não há agora, porque não faz mais sentido, a operação é muito rápida, o Datafolha não existiria, porque o Datafolha dava ainda na última pesquisa ao Maluf com uma vantagem alta sobre Irundina. Se não houvesse Boca Diurna, a gente não teria captado esse fenômeno. e a gente já vinha da polêmica Jânio versus Fernando Henrique em 1985, eu desconfio que o Seu Frias não ia suportar mais uma polêmica dela. Não conseguiu perceber no Jânio versus Fernando Henrique. Isso, a pesquisa leva, na verdade, foi um erro de avaliação, principalmente do Fernando Henrique, porque sentou na cadeira para tirar uma foto e, no fim, o Jânio desinfetou a cadeira e isso ficou muito marcado e potencializou a percepção de erro das pesquisas. Em 2014, então, a mesma coisa. Ficou marcado como erro das pesquisas não prever a ida do Aécio para o segundo turno e, quando, na verdade, a gente estava mostrando esse fenômeno e que eu acho que vai ser maior esse ano. Foram 23% que decidiram o voto, então, na última semana de 2014, isso vai crescer certamente nesse ano. Bom, a gente chegou agora no ponto da transferência de votos, que parece que é um ponto central nessa conjuntura aqui. É a pergunta... Então, Rodolfo, Rodolfo tem uma questão sobre a... sobre como incluir essa... Antes, acho que a pergunta... A 8 não é... Eu posso falar de cabeça aqui? Diga, diga. Eu estou mergulhado ainda. 31% dos eleitores do Lula, na verdade, do total do eleitorado, tem 31% do total do eleitorado... Está aqui, está aqui, é a pergunta 7. Então, se você puder falar os números... Então, eu tenho... Vou botar na telinha aqui. Eu tenho o conceito de cabeça, mas os números exatos... O apoio a um candidato a presidente na eleição do ano que vem, daí pergunta, levaria você a escolher esse candidato? com certeza, talvez faça você votar nesse candidato ou você não votaria em um candidato apoiado pelo... Enfim, isso daí vai mudando. Então, o ex-presidente Lula levaria a você escolher esse candidato com certeza, ou seja, uma indicação do presidente Lula levaria a escolher da 31% do total do total da amostra, e talvez faça você votar nesse candidato da 18%, ou seja, praticamente 50% do eleitorado seguiria uma indicação... É, que são aqueles 50% que eu citei que tem alguma tendência a votar em Lula nessa eleição, mas a gente considera como potencial de voto, de transferência de voto mesmo esses 31%, porque são os que votam com certeza, dizem que votariam com certeza em um candidato apoiado por Lula. Mas, na prática, quando nós testamos isso com o nome do Haddad e do Jacques Wagner, na época também cotado, nós percebemos que isso caiu pela metade, quando a gente apresenta o nome e são nomes majoritariamente desconhecidos, isso acaba caindo para a casa dos 15%. Esse seria, essa talvez seja a taxa segura ou mais segura, dependendo da campanha, que o Haddad pode atingir ao longo da campanha, principalmente a partir do início do horário eleitoral na TV. Essa transferência não é automática. A Dilma só conseguiu ser identificada como a candidata que poderia fazer o que se esperava dela a partir do momento em que ela não dependeu mais do Lula para mostrar a sua capacidade. A partir do horário eleitoral ela começou a se mostrar como Dilma, como a mãe do PAC, isso se propagou e ela conseguiu convencer esse eleitorado. o 13 não tem um poder de decantação maior do que o nome? O 13 e o 45 são os números que facilitam a vida do eleitor na urna eletrônica. Quando a gente observa o voto nulo separado do voto branco, a gente tem o voto nulo que é aquele que precisa digitar um número diferente que não exista isso para presidente. O voto nulo se concentra mais no nordeste e no interior do nordeste e do norte. E o voto branco separado do nulo se concentra mais no sudeste na faixa litorânea e no sul. As cidades com o maior IDH há a taxa de nulos é maior e as taxas com o menor IDH e a taxa de nulo é menor. Então, isso nos leva a concluir que muito do voto nulo é erro na urna. É o eleitor, parte dos eleitores não conseguindo concretizar a intenção de voto em voto real. E o voto nulo é o verdadeiro voto de protesto. Eu já não me lembro por que eu fiz essa observação, mas é acho que foi a questão da urna eletrônica do voto do 13 e o 45. E em 2010 também, eu pego 2010 porque é a eleição que tinha dois senadores que também dificulta a ordem na urna eletrônica. Ela é ilógica, o eleitor tende a pensar primeiro no presidente, chama a atenção primeiro a campanha do presidente, depois governador, os dois senados, dois senadores e os dois deputados. Para complicar um pouco mais, agora se inverteu os deputados. Não se começa mais pelo deputado estadual, depois federal até chegar no presidente, agora começa pelo deputado federal, depois vem o estadual, depois dois senadores, governador, presidente. Está complicado. Nesse caminho há eleitores que se confundem, que acabam digitando, se está votando ali o 13 ou o 45, acabam digitando o 13 para governador achando que já está votando para presidente ou, sei lá, o 45 para presidente. Enfim, todos nós já presenciamos quando vamos votar, principalmente nessas eleições, que tem dois senadores, os eleitores mais simples tendo dificuldade para terminar o voto. E isso acaba gerando esse fenômeno. Então, o número ajuda. Quando há, em 2010 também, o Pará foi o único estado em que a eleição foi no segundo turno entre o 13 e o 45. Então, havia a eleição para governador e a eleição para presidente. Muito mais simples, segundo turno, muito mais fácil de votar. Mas a maior taxa, a menor taxa de votos nulos se deu justamente no Pará, no segundo turno, porque eram números mais conhecidos. Então, existe esse componente que é residual, mas se for uma eleição muito disputada, também pode ajudar a decidir. Sobre a velocidade de transferência de votos, a gente já fez algumas entrevistas aqui em que o tema veio à baila e se lembra muito o caso da eleição de 45, em que o Getúlio, há seis dias da eleição, meio que divulgou a boca pequena que ele teria um candidato e esse candidato acabou sendo vencedor. Se puder comentar. Foi um... Sem redes sociais. Sem redes sociais. Foi um rastilho. Em poucas horas, há poucos dias, menos de uma semana da eleição, mudou. Quando a gente pergunta quem foi o melhor presidente do país, aparece Lula em primeiro e Getúlio em segundo. Então, Getúlio também tinha um poder de transferência de votos e transferência de prestígio alto, que deu certo naquele momento. Que é algo que pode, que pode, pode se repetir, deve se repetir em algum nível agora a partir do horário eleitoral gratuito. Então, é um fenômeno. Esses fenômenos eleitorais, esse caso do Getúlio, da Irundina, que nós citamos antes, eles são comuns, mas eles se tornam cada vez mais frequentes a partir da oferta de informação e da velocidade da informação, que é o que a gente vive agora. É uma velocidade crescente de informação e produção de informação de acordo com o que cada um pensa, que tem influência direta nas eleições e nos plebiscitos. E a gente vê isso em vários momentos pelo mundo todo. E o Brasil está nesse contexto. Tinha a questão da, 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 a questão da transferência do candidato, da, da inclusão na pesquisa do Haddad. Não quer fazer aquela pergunta? É, então, a gente, a gente estava comentando que a pesquisa eleitoral, o grande mérito dela é, é, procurar, ou a intenção, o objetivo dela é procurar mostrar o retrato do momento em que a pesquisa é feita. Por isso, ela precisa, ela trabalha com a realidade. E daí, essa, a pesquisa da Tata Folha fez isso, mas ela também incluiu um cenário que não é real, que é o segundo cenário. por que isso? A validade nisso parece um contra, é contra intuitivo. Colocar o Haddad a seco, digamos assim. Então, o segundo cenário é um cenário sem Lula, que não é o cenário real hoje, independentemente de outras questões jurídicas. Hoje, legalmente, ele é o candidato do PT. e o segundo, então haveria um segundo cenário, a Tata Folha fez um segundo cenário sem Lula e colocando também o Haddad como eventual candidato do PT, coisa que também não existe. É, eu só discordo que não existe, porque todos os, todos sabem que Lula não sendo o candidato, o Haddad será o substituto. Pode não ser oficial, mas é o real. e o Datafolha trabalha com o espírito jornalístico, sempre. Sempre as nossas decisões são para produzir informações que contemplem a curiosidade do público. A gente colhe as informações do público e devolve os resultados, a informação. Nós concluímos que seria, não seria informativo fazer apenas um cenário com Lula. Como não seria informativo fazer apenas um cenário com Haddad? Nós decidimos manter o nosso método de sempre quando há alguma indefinição e testar vários cenários. Nesse caso, agora, há dois cenários possíveis. Aliás, o cenário com Haddad é o mais possível. resolvemos medir os dois. Havia até o risco de impugnação da pesquisa, porque o TSE determina que o candidato oficial esteja na pesquisa, mas não tem uma posição clara quanto a outros candidatos estarem também. Então, nós decidimos arriscar e dar a informação completa. para isso, nós fizemos um cenário com Lula e um cenário com Haddad rodizeando a apresentação do cartão. Então, metade dos entrevistados receberam primeiro o cartão com Lula, outra metade recebeu primeiro o cartão com Haddad, para que não houvesse interferência, por exemplo, vendo Lula primeiro, votar mais no Haddad, por exemplo. Então, nós fizemos a coisa tecnicamente da forma que nós consideramos mais correta, tecnicamente informativa e acho que nós contemplamos uma curiosidade que há hoje. Daí, o segundo cenário, ele, considerando essa objetividade aí, essa busca de objetiva, o segundo cenário, ele não estaria nos dando mais um quadro do conhecimento que a população tem do Haddad e menos da transferência de votos? Eu diria que do desconhecimento que a população tem do Haddad, que é muito alto, mas é o que o eleitor tem de informação nesse momento. Se a gente decide colocar um cartão em que só o Haddad, se a gente só dê a informação em relação ao Haddad, que ele é o candidato do Lula ou ele é o candidato do PT, a gente estaria privilegiando só os nossos entrevistados, só a nossa amostra, com essa informação passada de forma homogênea. Ele veria no cartão um candidato em destaque e com essa informação, o Haddad e o candidato do Lula. Os outros apareceriam da mesma forma que aparecem, apenas o nome de cada um, o nome registrado. E isso é incorreto. Dá uma informação exclusiva para a sua amostra que não será recebida da mesma forma pelo total da população. a gente poderia estar de alguma forma induzindo esse resultado. Só um, ou seja, o que você está fazendo é que confirma a minha pergunta. Esse resultado não necessariamente mede o poder de transferência de votos do Lula que está mais representado na outra pergunta a número 7 do que nesse cenário eleitoral. A pergunta que a gente acha que a forma mais correta de tentar obter esse potencial de transferência é essa. Se votaria com certeza, talvez votasse ou não, votaria de jeito nenhum em um candidato apoiado por Lula. A pesquisa não tem a intenção de projetar um resultado. A pesquisa sempre dá um retrato do momento e eu costumo dizer que toda pesquisa traz um resultado velho. Isso é até antijornalístico, mas é a realidade, é uma questão de honestidade a respeito do produto que a gente oferece. A pesquisa representa o momento em que ela foi feita e num processo eleitoral as mudanças são muito rápidas. é possível que o número que MDA e BOP deram de 37% fosse representativo do momento em que aquelas pesquisas foram feitas antes do Datafolha. Pode ser que o Datafolha tenha pego os 39%, pode ser que isso seja um retrato do movimento que está ocorrendo. Pode ser, mas pode ser também, como está dentro da margem de erro, 39 e 37 estatisticamente são o mesmo número, representam o mesmo número. Então, o que a gente busca sempre é mostrar o retrato do momento em que a pesquisa foi feita. As projeções podem ser feitas a partir de análises, análises do movimento da curva, dos cruzamentos, aí sim, mas aí é análise. O número em si tem que ser exatamente aquele dentro dos limites da estatística do momento em que a pesquisa foi feita. Quer dizer, não seria correto então fazer uma pergunta, colocar entre as alternativas Haddad apontado por Lula, isso seria distorcer? Nós consideramos que isso seria distorcer. como alguns fizeram. Sim, não nos cabe antecipar um resultado que ainda não ocorreu. O que a gente tem que fazer é mostrar o que está acontecendo agora. E aí eu volto para a eleição de 2014, o movimento do Aécio. Nós sabíamos que o Aécio ia abrir. No sábado, quando nós fechamos a pesquisa e vimos o resultado, a gente sabia que o movimento era do Aécio abrir e que seguramente ele estaria no segundo turno, no lugar da Marina. Mas a gente não poderia afirmar isso. Com os números que a gente tinha, ainda era um impacto técnico. Friamente havia um impacto técnico e os dois com a mesma chance de ir para o segundo turno. Mas na análise da curva, nós orientamos a Folha e a TV Globo a dizerem que havia mais chance do Aécio passar para o segundo turno do que a Marina. pelo movimento. Mauro, uma coisa que está chamando a atenção já há alguns meses nas pesquisas de intenção de voto é a grande presença dos brancos e nulos. É uma coisa fora do normal, sem o Lula. No cenário sem o Lula, brancos e nulos explodem. E isso é uma coisa preocupante. A gente até entrevistou também aqui nos debates que a gente tem feito sobre a eleição um brasilianista e ele disse, olha, ele defendendo, claro, a participação de Lula na urna e ele dizendo que a exclusão do Lula na urna poderia provocar um discreto em relação ao processo eleitoral e à própria democracia. E isso avaliando justamente esse crescimento de brancos e nulos. A frustração que ele avalia assim, a frustração pelo fato de Lula não estar na urna. como é que você avalia esse movimento de brancos e nulos, essa situação de brancos e nulos na ausência do Lula e se você acha que existe esse risco da eleição frustrar uma parcela da população que queria votar em Lula e isso, por consequência, abalar a confiança na democracia. Só vou botar com os números aqui. Brancos, nulos, nenhum. Dobram. Dobram. tanto brancos e nulos como não sabem dobram no cenário sem Lula, no cenário com Lula. Brancos e nulos nenhum está 11, passa 22% no cenário sem Lula e não sabem passa de 3% a 6%. Especialmente entre as mulheres. Quando a gente observa a pesquisa espontânea, nós temos, aí eu não me lembro a taxa de brancos e nulos, mas lembro bem a de indecisos. Vamos pegar aqui, tem aí? Daí tem que ir lá para... A intenção de voto por sexo, mas na pergunta espontânea, nós temos 50% de mulheres indecisas. Na ausência, sempre na ausência de nulos? Não, aí na espontânea. Na espontânea. 50%, metade das mulheres estão indecisas e tem mais uma taxa que pretende votar em branco e nulo, que também é maior do que a dos homens. e há 30% de homens indecisos. É comum as mulheres serem mais indecisas, que eu não diria... Indeciso não é um bom termo, elas estão aguardando mais, são... Elas não querem falar? Mais observadoras, não. Não, elas decidem mais tarde mesmo. E não é algo... Ela não sabe, é isso? Não sabe na espontânea. Na espontânea. 50% dos homens. E 30% dos homens. 30% dos homens. É. E a taxa de brancos e nulos também, que é... Aí é quase equivalente, 12 entre os homens e 15 entre as mulheres. Dependendo do cenário do segundo turno, dos dois candidatos que a gente testa, a taxa de brancos e nulos é maior do que o primeiro colocado. E, se não me engano, não é... O cenário sem lula também. É, isso. Com o Lula, sempre o Lula acima de 50%. Certo. E, mesmo na intenção de voto sem Lula, me parece também que a taxa de não candidatos é maior do que a taxa do Bolsonaro primeiro colocado. Acho que até é maior do que... A memória para número hoje está difícil, mas... Eu acho que é maior até do que a soma do Bolsonaro com o segundo colocado. eu considero isso mais uma expressão, mais um recado do eleitor demonstrando a sua insatisfação com a oferta de representantes que existe hoje. Os eleitores se sentem pouco representados, mal representados e não enxergam alternativas na oferta que existe hoje de candidatos e partidos. A taxa de eleitores sem partido de preferência também tem sido altíssima na faixa dos 60%. Isso começou a crescer a partir de julho de 2013. Então, é uma expressão desse vácuo de representação que existe hoje que precisa ser preenchido e os candidatos, especialmente a presidente, precisam enfrentar um desafio comum a todos que é de resgatar pelo menos alguma confiança perdida pelos eleitores em pouco espaço de tempo. Só que eu acho isso quase impossível, infelizmente, mas eu acho fundamental porque é a eleição que vai definir muito do que será o Brasil daqui para frente e muito do que será a vida cotidiana dos brasileiros que já é difícil, que já convive com serviços públicos precários, com medo da violência, medo de perder o emprego, de manter o emprego, medo da inflação e do poder de compra se deteriorarem ainda mais e formando um caldo de indignação e revolta que vai determinar o resultado dessa eleição. Você associou agora a palavra revolta e indignação, que são duas marcas dessa eleição. Sim. Indignação e revolta. Muito maiores hoje do que pouco antes de junho de 2013, que provocou aquele fenômeno que ainda está por ser entendido. Pois é, mas aí indignação e revolta, não sei se estou correta em dizer que há uma percepção de que aconteceu ou percepção majoritária de que aconteceu em 2016 foi um golpe. Há na população essa percepção. Isso não ajuda também a criar esse caldo de cultura de descrença nas instituições que não estão funcionando, crítica ao judiciário, respeito ao voto, óbvio, eu votei, não valeu nada, botaram no lixo. Isso tudo também faz parte desse quadro? Golpe ou não, há divergências, inclusive na população. Nós temos uma parte que concorda que foi golpe, outra parte que acha que foi necessário, que foi algo que precisaria ser feito. Mas o que une essas duas correntes é a decepção com o que veio depois, que se tornou o governo pior, o presidente pior avaliado, o congresso pior avaliado, o judiciário pior avaliado da história. E isso acaba provocando mais revolta e mais decepção. Decepção também. Sim, que apesar dos embates entre as duas correntes, apresenta esse sentimento comum. Mas você não vê a democracia em risco nesse caldo ou não? Você concorda com o Peter Ivers que disse isso? Você acha que estamos rodando democraticamente tudo? Sim, está tudo dentro da democracia, mas que democracia é essa que dificulta a cidadania? que nem todos podem praticar uma cidadania tão plena quanto outros poucos conseguem praticar. Quando não se tem a segurança de sair às ruas à noite, a maioria dos brasileiros tem medo de sair às ruas próximo de casa à noite. Quando não se tem serviços públicos que ofereçam o mínimo de atendimento básico e por aí vai. Quando não se tem o pleno emprego e o desemprego crescendo, eu acho que não é uma democracia em risco, mas é uma democracia que funciona mais para alguns e menos para a maioria. E aí, que mais? Mais alguma questão? Eu diria que a democracia talvez não esteja em risco, mas a cidadania está precarizada. Quando a gente vê uma parcela pequena falando de volta do regime militar, da ditadura, isso é um dos aspectos. É um dos aspectos. É uma desconfiança de que o processo democrático possa resolver as tensões que existem na sociedade. Nós temos uma pergunta clássica aplicada no mundo todo, que é democracia versus ditadura. se a democracia deve prevalecer sempre ou a ditadura, eu não lembro agora exatamente a formulação, mas ainda é maioria, apesar de ter caído, é maioria, cerca de 55%, se me lembro, que defende a democracia em qualquer circunstância. essa... Mas tem bem dividido, né? Não, a maioria defende a democracia em qualquer circunstância, é o melhor sistema de governo em qualquer circunstância. Então, há uma consciência de que a democracia deve ser defendida, uma consciência que, enfim, deu uma queda nos últimos meses, nos últimos anos, mas a maioria ainda defende incondicionalmente a democracia. foi uma conquista das últimas décadas depois da ditadura. O que mais, Budu? Fala aí. O que é isso? Antes de caminhar para o encerramento, você gostaria de mandar a sua mensagem aí? Dá um recado final aí para a gente. Eu acho que é um momento definidor do futuro do país, é uma eleição das mais importantes, talvez tão importante quanto a de 89, que foi a primeira eleição direta e que simbolizou a queda final da ditadura e que precisa ser muito bem aproveitada. E a gente, com as pesquisas, tenta, tem a missão de dar informações que sejam relevantes no sentido de que o eleitor possa votar da melhor forma possível. Nós vamos lançar em breve, em brevíssimo tempo, um instrumento de exercício da democracia que a gente chama de Match Eleitoral, que é inspirado... Match de encontro. Match de encontro. É baseado no Tinder. Então, o eleitor poderá responder a uma série de perguntas sobre diversos temas, de comportamento, de economia, de posição política. E os candidatos a deputado federal por São Paulo terão respondido já todas essas perguntas. E esse instrumento mostrará para o eleitor quais são os candidatos mais afinados com o próprio pensamento. Então, isso vai ajudar muito a diminuir aquele costume de se escolher um candidato a deputado federal pegando um santinho pouco antes de votar. os eleitores que utilizarem o Match Eleitoral vão poder exercitar e brincar até com... vendo a biografia, vendo o desempenho daqueles candidatos que são mais afeitos ao que cada eleitor pensa. O eleitor ou a eleitora vai poder encontrar ali o seu crush. O seu crush eleitoral seria um bom título também. E onde é que isso vai estar disponível? Como é que vai ser isso? A Folha vai fazer um estadalhaço com essa divulgação. A gente está finalizando, acertando poucos detalhes ainda. No máximo, até a próxima semana já estará no ar no site da Folha. Legal. Bom, então, a gente começou aqui com o Mauro Paulino, diretor-geral do Data Folha. Teve uma audiência bem bacana aí, muita gente ficando bastante tempo acompanhando as conversas, várias pessoas perguntando se ia estar no YouTube. Então, em primeiro lugar, agradecer a sua participação, o compartilhamento dessas entrevistas que é importante para levar mais longe esse conhecimento, essas reflexões, essas informações que a gente traz aqui para você. E lembrar, como foi respondendo aí uma das perguntas feitas pelos comentaristas, todo esse material fica disponível sim na internet, no nosso canal de vídeo, no YouTube. você pode pesquisar, ir atrás, ver, rever essas informações, no nosso canal de vídeo é youtube.com barra C barra Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. O Tutameia é escrito com letras maiúsculas. E tudo ancorado no nosso site, o tutameia.jor.br. A gente se encaminha agora. Mas antes eu queria lembrar que hoje nós vamos ter uma sessão extraordinária do Tutameia hoje por volta das nove da noite. Vai ser tarde, mas olha, fique ligado, porque a gente vai ter aqui a presença do David Harvey, geógrafo londrino, radicado nos Estados Unidos. É um crítico do sistema capitalista, um analista muito agudo. e ele tem, você vai botar umas fotinhos aqui para a gente mostrar para o pessoal? Então, o David Harvey vai estar aqui hoje à noite falando da situação brasileira, da situação mundial. Estamos completando dez anos da crise do Lehman Brothers, então a gente vai ter uma avaliação aí cabeçuda da situação e a gente vai ter a participação também da professora Leda Paulani, da FEA, que vai também participar da entrevista. O David Harvey está fazendo um tour para as universidades brasileiras, fazendo aulas abertas que estão tendo um sucesso impressionante, multidões, aparecem vídeos nas redes sociais mostrando, parece uma cidade de futebol, as arenas. Ele teve na FAU na segunda-feira. É, na USP, foi um negócio impressionante. Bom, então está dado o recado aí hoje de noite, a partir das oito e meia, por aí, a gente deve começar a ligar os motores para essa entrevista. Que terá tradução simultânea pelos comentários. Nós vamos inaugurar esse serviço aqui com amigos que vão fazer a tradução, que vai ser tudo em inglês e as legendas vão estar nos comentários. Então... É, isso. É, as legendas estão nos comentários, que a gente não vai conseguir fazer tudo no nosso tempo agora. Isso. É isso, então? É isso. Então, encaminhamos-nos para o nosso bordão final. É, a gente tem aqui uma posição editorial clara. Então, a gente termina as nossas... Assim como, sei lá, já teve campanha e tal, a gente também tem uma posição aqui nossa tuta meia. Temos uma posição editorial e a gente termina os nossos programas com um contrapoema do Augusto de Campos que eu coloco na tela como sempre no final. Tchau, pessoal. É o contrapoema Lula Livre.